5 da manhã, o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O letrô de ideia já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de bebo Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mentinela Oh, vaqueiro pra sofrer Eu chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, eu chorei Na de somferinha Chorei, na vaquejada, sucesso Eric Lange, da Ciso, da Cordeão 5 da manhã, o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O letrô de ideia já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de bebo Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mentinela Oh, vaqueiro pra sofrer Eu chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, eu chorei Mais uma, mais uma pros apaixonados Na de soferinho Antes de você, talvez você tivesse Todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Subgrave oficial, o moral de sua alma vai Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Uma seria você e a outra uma filha sua Tuas com olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria por nada nessa vida Eu não te trocaria nunca Antes de você, talvez você tivesse Todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escuta Se eu tivesse que ter Duas com olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria por nada nessa vida Eu não te trocaria nunca Subgrave oficial, o moral de Subaúma Bahia Sabe quando a gente terminar um relacionamento E senti um alívio Já passei por isso Sabe quando a gente mete o louco na cidade e sai morrendo Também já fiz isso Ainda tô fazendo Eu já borrei batons pela cidade Subgrave oficial, o moral de Subaúma Bahia O nível Só acha amor incompatível Foi balde Desculpa a cara de pau Mas eu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca fez falta de amor Foi só falta de imaturidade Foi balde Desculpa a cara de pau Mas eu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca fez falta de amor Foi só falta de imaturidade Fala que é pra te buscar Ainda não é tarde Foi balde Eu já borrei batons pela cidade Mas nada paga minha saudade Mas nada paga minha saudade Eu tento Mas não Acha alguém O nível Só acha amor incompatível Foi balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca fez falta de amor Foi só falta de imaturidade Foi balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca fez falta de amor Foi só falta de imaturidade Fala que é pra te buscar Ainda não é tarde Foi balde Subgrave oficial O moral de Subaú Mabaia Essa aqui é a realidade de muitos casais Presta atenção na letra dessa música Tá preocupado com o que eu vou falar Quando alguém perguntar o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensar Se antes de ter feito Que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer Que alguém colocou uma arma Na sua cabeça Subgrave oficial O moral de Subaú Mabaia Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De ser traído De ser mentido De ser ser um bosta Que a culpa é nossa De ser traído De ser mentido De ser ser um bosta Já que cê não quer sair Como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Pensar Se antes de ter feito Que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer Que alguém colocou uma arma Na sua cabeça E falou Beija minha boca Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De ser ter traído De ser ter mentido De ser ser um bosta Que a culpa é nossa De ser ter traído De ser ter mentido De ser ser um bosta Já que cê não quer sair Como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Subgrave oficial Com moral de Subaúma Bahia Pode ser feria, velho Pode ser na vida Eu tô sentindo a falta De ouvir sua voz Tô sentindo saudade De falar de nós Ainda sinto o cheiro Do seu perfume O telefone toca Eu penso que é você Mas vejo que é engano E eu não quero atender Subgrave oficial O moral de Subaúma Bahia Quem será que está fazendo agora Mande o sinal pra dizer que tá bem Liga a cobrar Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no Face Em qualquer rede social Tá fora tá fazendo frio E você nem aí Cai a madrugada Eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa E parei no bar Garçom, desce mais um aí Que esse modão eu vou me acabar Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga a cobrar Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no Face Em qualquer rede social Mande o sinal pra dizer que tá bem Liga a cobrar Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no Face Em qualquer rede social Mais um do repertório que machuca Aquele abraço silencial Pra todos os motoristas de aplicativos O telefone toca Eu penso que é você Às vezes que é engano E eu não quero atender O que será Que está fazendo agora Manda um sinal Pra dizer que tá bem Liga a cobrar Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no Face Tem qualquer rede social Lá fora tá fazendo frio E você nem aí Cai a madrugada Eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa E parei no bar Garçom Desce mais um aí Desse modão Eu vou me acabar Ou mande um sinal Pra dizer que tá bem Liga a cobrar Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no Face Tem qualquer rede social Manda um sinal Pra dizer que tá bem Liga a cobrar Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no Face Em qualquer rede social Subgrave Oficial O Moral de Subaú Mabaia Se você não foi sofrível Coloca o capacete Todo mundo tem um amor Que quando deita E olha pro teto Vem a pergunta Será que se fosse hoje A gente dava certo Um episódio Que nunca vai ser lançado Um álbum incompleto Uma história Que parou Pela metade Se imagina o resto É saudade Que toma Que toma Que toma Conta de mim E não me dá Remorso Nem raiva Nem ódio Da pena do fim Agora nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado A filha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor Mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor Mesmo não sendo a vida inteira É saudade que toma Que toma Que toma Que toma Que toma Conta de mim Que não me dá Remorso Nem raiva Nem raiva Nem ódio Da pena do fim Agora nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado A filha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor Mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor Mesmo não sendo a vida inteira Subgrave Oficial O Moral de Subaúma Bahia Bora Cristian Velho Bora teu senhor Parece que você nem sabe O que é reciprocidade Só eu quem demonstro Você não percebeu Tudo eu, tudo eu, tudo eu Suas mensagens são mais frias Que pedra de gelo Eu me encaixo no seu mundo E não mudo o seu jeito Só um lado gosta Só um lado posta E você nem reposta Vou começar a não prestar Pra tu me valorizar Subgrave Oficial O Moral de Subaúma Bahia Passar a ser ruim Passar a ser ruim Pra tu me valorizar Pra tu gosta mais de mim Passar a ser ruim A gente só vai dar certo assim Suas mensagens são mais frias Que pedra de pedra de gelo Que pedra de gelo Eu me encaixo no seu mundo E não mudo o seu jeito Só um lado gosta Só um lado posta E você nem reposta Vou começar a não prestar Pra tu me valorizar Pra tu gosta mais de mim Vou passar a ser ruim Vou passar a ser ruim Pra tu me valorizar Pra tu gosta mais de mim Vou passar a ser ruim A gente só vai dar certo assim Subgrave Oficial O Moral de Subaúma Bahia Desce mais uma dose pros cachaceiros O Moral de Subaúma Bahia O Moral de Subaúma Bahia O Moral de Subaúma Bahia Hoje eu queria ser Seu espelho pra quebrar Na sua frente na primeira Passada de batom Queria ser o cara que vai chegar Queria ser o motorista Queria ser o motorista De aplicativo só pra cancelar Sua corrida e te deixar na mão Queria ser o segurança da boate pra falar Ingressos esgotado Seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas Subgrave Oficial O Moral de Subaúma Bahia Queria ser o cara que vai chegar Ainda não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Te amo, me perdoa Você tem namorado, moça Cadê seu namorado, moça É nessa hora que você vai sair feito louca Esquecer da bebida das amigas da bolsa E me ligar